Uau! Juhu! Fala galera, quem fala o Alisson e galera, eu estou aqui em mais um vlog aqui no canal. Bom, como vocês sabem, meu último vlog não apareceu a minha live, então eu vou dar algum jeito de excluir o vlog, né? Mas deixa isso pra lá, né? Bom, como sempre... Opa, peraí! Vou fazer uns bugs aqui que eu estava jogando, esqueço de pegar umas coisas aqui. Pronto, resgatado minhas coisas de graça. Eu amo apertar esse botão. Pronto, deixa eu falar. Tá, agora eu acho que eu vou comer alguma coisa, eu não sei. Deixa eu pensar. Ah, eu vou comer alguma coisa. Ah, eu tenho que fazer uma coisa também. Vocês provavelmente estão ouvindo o nosso vídeo falando. Bom, galera, agora não tem mais música. Então, eu vou pegar minhas coisas pra comer. Tá bom, eu vou pegando uma coisa pra comer. Meu Deus, o sol está forte. Deixa eu ver. Bom, vou fazer um nescau. Porque é porque eu quero. Nescau em mãos. E nescau é melhor do que Todd. É verdade, uai. Todd é melhor do que... Não, peraí, nescau é melhor do que Todd. Agora, bora pegar... Agora, bora pegar o leite. 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 E agora, eu vou pegar aqui o copo, né? Pra fazer o meu nescau. Nescau. Hora de fazer. Esqueci da colher. Como é que eu vou fazer o nescau sem uma colher? Colher. Peguei a colher. É, agora não tem muito segredo, né? Leite. Lava-bras. Leite ali. E agora, pega o nescau. Pronto, peguei o nescau. Na ilha da Cachoeira do Mucurão. Zona rural de São Félix, do Xingu, no sul do Pará. Nescau. O peito de desacombe existeve com policiais no local para reconhecer as vítimas. Eu gosto, meus calbinos. Os investigadores recolheram o local de Zona e do Cáceres. Então, mais uma colher. Então, vai lá só. Essa é a minha, irmã. Pai, mãe e filha foram executados a tiros. As amigas duravam as margens do Rio Xingu, onde vivia na pesca. E agora, só mistura o nescau. Meu Deus. Esse nescau tá doce, mas doce que o normal. Ai, meu Deus. Olha isso. Isso sim que é o nescau doce. Depois reclama que tá bobo. Depois reclama que tá bobo. Oh, bom. Tá bom que tá bobo, eu tô no redondo. Não, calma. Não, calma. Tá o processo aí com o gobo da comida. Falou, ó, magra. Tá com uma base de brincadeira. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem com o piso quando rola o fogo. Nescau é melhor do que Todd. Não, é não. O que que falou? Café é melhor do que Todd. Café é ruim. Café é ruim. Você gosta de café, cai fora. É, isso. É, isso. É, eu ia pular, mas eu não consegui. Porque eu apareci na câmera antes da hora, mas isso tudo bem. Bom. Agora eu vou aqui assistir TV. E é claro, né? Eu vou assistir Demon Slayer. Porque eu não terminei de assistir. E é muito legal Demon Slayer. Caso você nunca assistiu Demon Slayer, assiste. É legal. Eu acho que eu botei na conta errada. Merda. E eu botei na conta errada. Ah. Não. Botei na conta errada, Rino. E agora eu tô indo buscar a Alexa. Bora lá. Tá bom. Enquanto isso, minha calopsita tá aqui falando, quer dizer, assoviando, sabe? Também que não foi a Alexa, foi o cabo dela. Deixa eu ver aqui, né? Esse é o sítio. Eu vou traduzir o que ele tá falando pra vocês. Ele tá falando pra vocês. Deixa o like e se inscrever no canal. E agora ele falou que passei a se inscrever, que eu tô tentando chegar a 100 inscritos. Né, Cito? Ele não tá falando nada. Também não sei por quê. Bora lá entregar a Alexa pra minha mãe. Enquanto isso, olha quem eu encontrei no caminho. Oi, oi, oi. Oi, galera. Tudo bom? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, fica uma razão pra mim. É, eu sei, a gente ainda não ganha dinheiro pro YouTube, mas se inscreve aí pra onde a gente conseguir ganhar pelo menos um real e compartilha pra mim. Eu sei que a razão não custa um real, mas se inscreve aí, se inscreve, por favor. Tchau! É, se inscreve aí, né? Já que todo mundo tá pedindo. Boa, galera, a Alexa é entregada pra minha mãe. Sucesso concluído. Pera aí. Desafio concluído. Bora voltar a assistir. Demon Slayer. Não acredito. Ele não fez isso. Esse anime é muito legal. Demon Slayer. Aconselho você a assistir. Não acredito. Então eu vou te ajudar. Nós vamos ser a minha. O que eu vou te ajudar. Você vai me ajudar. Bata... Bateria baixa. É. Mas, galera, minha bateria tá ficando baixa, mas... Não é por causa disso que eu vou acabar. Talvez seja por causa disso. Não sei. Mas, galera, eu vou deixar no vídeo porque espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve aí, né? Moralzinha. Valeu e fui! Yahoo! E aí, gente, eu vou deixar no vídeo. E aí, gente, eu vou deixar no vídeo. A CIDADE NO BRASIL